Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? O mapa acontece aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos pra vocês de Free Fire E pra informar vocês, galera, que os sorteios do Passa de Elite ainda vai continuar, beleza? Então se você quer ganhar o Passa de Elite, mano, se inscreve aqui no canal, comenta seu ID aqui embaixo E me segue lá no Instagram, beleza? E aí você vai estar concorrendo a um Passa de Elite aqui no nosso canal no próximo vídeo de Free Fire Beleza? Então, bora lá! Simbora! Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys stick it, help her to have it Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of her is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a bad chick Yeah, the whispers all around say she has a reputation Don't believe it till I see it, so I want a demonstration And I've always learned it better with a hands-on education So I need a private session, if you get what I am saying So I need a private session when I'm talking about some more